Eu estou agora ao lado desse homem que realmente é um sinônimo de trabalho, de luta, de garra, de sucesso que é o empresário José Cunha, presidente da Constituição Cunha que não gosta muito de falar, mas vai dar uma palavrinha para o nosso programa Feliz, seu José, de entregar esse brilhante empreendimento aqui na Venda Beira Mar para a sociedade sergipana Feliz e brevemente ver outro empreendimento na mesma avenida Beira Mar Mesmo gabarito, né? É isso aí E essa homenagem ao seu pai, que nasceu lá em Itabaiana Com muita satisfação, eu estarei aqui, estar aqui junto com meus amigos Com toda a sua família, né? Com toda a minha família Que homenagem linda a sua filha lhe fez, né? É Ficou feliz? Fiquei muito feliz Duplamente, né? Foi muito bem Parabéns, seu José Obrigado, tudo é bom É isso aí, seu José Cunha, que está aqui recebendo os convidados, amigos Muito feliz ao lado da família, nessa grande noite, onde ele entrega mais esse empreendimento Classe AA para a sociedade sergipana, que realmente é uma pérola, uma joia aqui na Avenida Beira Mar Com projeto assinado pelo arquiteto Eduardo Carlo Magno Aplausos O